Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Foi da madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Pra nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Melhor é ser criança Unidunidunitê, oh, salamei minguê Oh, sorvete corê Sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê, oh, salamei minguê Oh, sorvete corê Sonho encantado, onde está você? Carruagem vai seguir viagem E trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar E eu quero é ser criança Unidunidunitê, oh, salamei minguê Oh, sorvete corê Sonho encantado, onde está você? Unidunidunitê, oh, salamei minguê Oh, sorvete corê Sonho encantado, onde está você?